E aí galera do canal da Série Games, Loki aqui na voz pra vocês galera, dessa vez pra trazer pra vocês mais um vídeo aí pro canal Onde a gente vai abordar um assunto que eu achei muito interessante de você trazer e de abordar aqui De conversar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo com a indústria dos games galera E é bem isso aí mesmo que vocês estão vendo no título do vídeo galera Não compensa lançar jogos no Xbox galera Eu vi umas notícias que estão falando que alguns desenvolvedores falaram isso Que não compensa você lançar os seus jogos na plataforma da Microsoft A menos que a Microsoft pague você Por exemplo, os desenvolvedores falaram se a Microsoft desenvolver uma grana A gente lança os jogos no Xbox também Porque senão não compensa lançar jogos no Xbox E existem alguns sintomas pra isso galera O primeiro de todos é que a Playstation vende cerca de 4 Playstation pra cada unidade de Xbox vendida Então assim, tá 1 pra 4, vendem 4 Playstation e aí vende um Xbox Então fora os números que por si só já esmagam a concorrência da Microsoft perante ao jogo da Sony Nós temos o principal galera, o público da Microsoft Graças ao Game Pass que na minha opinião é sim o melhor serviço de assinatura já lançado no planeta Não existe nada que bata de frente com o Game Pass Com o que o Game Pass pode trazer e proporcionar pras pessoas Os desenvolvedores mostraram aqui, como eu vou deixar aqui Eu vou deixar pra vocês um jogo de imagem de fundo do Dragon Ball Sparking Zero galera Eu peguei esses dados na Amazon Americana Vocês podem entrar na Amazon Americana agora E olhar que vão corroborar os dados que eu vou trazer pra vocês aqui Eu quero que vocês prestem atenção nas duas imagens que eu tô colocando Principalmente na parte que eu circulei Como vocês podem ver, tem mais de 7 mil unidades vendidas de Dragon Ball Sparking Zero no Playstation 4 Enquanto o Xbox tem um pouco mais de 900 unidades vendidas Tá certo que se você for colocar que a versão do Sparking Zero que tá disponível na Amazon É a versão Ultimate para Xbox, não é a versão comum Ainda assim é um número extremamente baixo de vendas para um americano galera No Brasil eu não vou nem falar, porque o Dragon Ball Sparking Zero no Brasil tá 350 pau Então isso assim, isso é um quarto do salário mínimo Então eu não vou nem falar isso Mas pra um padrão americano eu sei que 100 dólares é caro Mas ainda assim, nem mil unidades vendidas no Xbox galera É um número simplesmente assustador O que mostra que a galera, o público do Xbox Se acostumou a não pagar por jogos É simples assim, se você vai me dar, ou você me dá o jogo no Game Pass Ou eu não vou comprar É simples, eles se acostumaram ao padrão da Microsoft Ao padrão Game Pass de não pagar por nada Então é naquela, ou você me dá, ou eu não vou comprar E isso para um desenvolvedor de jogos Imagina você, é desenvolvedor de jogos Gastou milhões do seu dinheiro e tempo de investimento para lançar um jogo Para você lançar numa plataforma para vender 900 unidades Compensa financeiramente para você Porque você tem que mandar imprimir mídia Se for em mídia física, você tem que mandar imprimir mídia Você tem que tirar a licença para poder portar o jogo na loja da Microsoft Compensa para você como desenvolvedor Principalmente desenvolvedor de jogo indie, desenvolvedor pequeno Não compensa galera Assim, o Playstation não é melhor Porque a galera do Playstation Se acostuma a pagar altos preços nas coisas E a abrir o culpa a Sony Então assim, a galera do Playstation não é melhor Só que para os desenvolvedores O que você acha que vai compensar mais? Lançar o jogo no Playstation e vender 7 mil unidades? Ou lançar o jogo na Microsoft para vender 900? O público da Microsoft está simplesmente enterrando a empresa E depois eles ainda querem descobrir por que a Microsoft não lança exclusivos Por que todos os exclusivos da Microsoft tem aquele padrãozinho de jogo de celular Por que nada chega primeiro no Xbox e quando chega Tá aí galera, o mercado fala por si só Você como desenvolvedor de games não vai querer gastar o seu tempo, o seu dinheiro desenvolvendo e colocando o jogo em uma plataforma Para que ele não venda Nenhuma empresa abre para dar prejuízo Isso não existe Não existe no mundo um empresário que abre uma empresa falando Mano, eu vou dar prejuízo aqui, eu vou falir Meu objetivo é quebrar Ninguém vai fazer isso E vocês acham mesmo que eu vejo muito caixista falando Defendendo a Microsoft, falando que agora quer comprar a Activision Os Call of Duty vão ser só para a Xbox Não sei o que você acha mesmo Que a Microsoft vai ter gastado milhões para comprar a Activision Para que ela lance o próximo Call of Duty Somente para a Xbox? Para vir no Game Pass e vender 900 unidades? Você acha isso? Não se iludam galera, não se iludam Vocês acostumaram a indústria dos games desse jeito E agora não adianta chorar A Microsoft vai ficar atrás do Playstation não só em números Mas agora principalmente em jogos E até mesmo em exclusivos Porque a Microsoft não vai gastar milhões Desenvolvendo um jogo Para ter que dar ele no Game Pass É um fato, ela não vai fazer isso Ela não vai gastar milhões Desenvolvendo um jogo Projetando um jogo Para depois ela ter que dar no Game Pass para todo mundo É simples assim Desenvolvendo um jogo